Oi, 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 oi. Opa, esse é o meu cutinho do canal? Olá, olá, pessoal, estou aqui com vocês, estive aqui com vocês, um vídeo muito melhor. E hoje, galera, estou aqui para eu fazer com vocês meu vídeo, que é a parte 2, que ele é o meu vídeo, né, eu mostrei achando aquelas bolinhas, mas agora a gente vai ter que achar, né, essa bolinha, tá um pouquinho embaçada, tá, tá, tudo bem? Galera, não sei o que, eu sou embaçada, eu vou ficar aqui, mas galera, vai ficar assim mesmo, mas tudo bem. Galera, ó, eu vou espalhar um monte dessas bolinhas aqui, tá, no quarto, e a gente vai deixar, tudo isso, vou tirar tudo daqui, e eu já posso, então galera, eu já tirei bastante, né, não tirei tudo, não, mas tudo bem, agora eu vou espalhar, ó, vou, como, ó, vou mostrar, aqui, ó, são todos os bolinhos, e agora eu vou espalhar, não o quarto, uhuuu, então galera, eu já espalhei aqui no chão, mas estou com os bolinhos, e agora, a gente vai encontrar, né, esses pontos do, seu sacanote, super body, e vamos gostar, então galera, vamos lá, vamos procurar, até já, ó, achei um, galera, manda um, assim, ó, galera, não tá focando, ó, galera, não tá focando direito, ó, galera, a gente também vai ter que achar aquelas bolinhas rosa, viu, ó, só essa, ó, achei várias aqui, ó, várias, várias, viu, ó, achei várias aqui, ó, tô colocando tudo aqui, ó, galera, aqui, e galera, deixa aí nos comentários, se vocês querem que eu traga, um, vários, vários tipos, né, assim, de bola, pra vocês, ó, enquanto a gente já pegou, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove coisas, nove, eu, aqui, já pegou, mais onze, doze, doze, agora agora que a gente pega, vamos procurar, ó, olha aí, ó, não tá com flecha, Tiago, ó, vai, 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 vai Estou bem aqui a galera Ai, eu não consegui pegar a galera Ai, está tudo bem Ai, caiu na mão Joga Ainda faltava Eu já peguei bastante Bastante Mais aqui, mais aqui Cora, porra Sem mais aqui Mais três e eu acho que é só Eu acho que é só Então galera, vamos contar aqui Quantas golinhas tem Vamos contar primeiras rosas Agora estou aqui com a minha irmãzinha Vamos contar só primeiras rosas Uma Duas Três Tchau 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 Tchau